Está entrando no ar, debate noventa e três. Realização noventa e três FM. Muito bem, gente boa, muito bom dia pra você que tá ligado na noventa e três FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Estamos chegando pra começar mais um debate noventa e três. Esse dia espetacular que é hoje, segunda-feira, dezesseis de janeiro, ano dois mil e dezessete. É mais um dia que Deus nos fez, então alegre-se, regozire-se nele. A nossa equipe tá prontinha já pra te atender com muito carinho, nossa querida Marcela Bastos, a... Não vou falar a voz da lei, não. Marcela Bastos, a nossa querida Fabiane Valadão, a nossa Fabi, o nosso querido Fernando Fernandes, a Icardosa, a nossa querida Cátia Regina e toda a equipe pronta aqui pra te receber com o maior carinho pra que você participe aqui do nosso debate noventa e três, aqui na Rádio do Povo de Deus. E você fala com o debate. Fale com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook rádio noventa e três FM. site www ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR. Muito bom dia, cê deve tá estranhando, né? Cadê o JR? Tá resolvendo coisas amanhã, ele tá de volta, amanhã tá de volta aqui na programação da noventa e três FM. E hoje nós vamos tratar sobre alguns assuntos muito interessantes, alguns até vão deixar alguém aí meio preocupado. Será que eu tô nesse negócio? Há pessoas que estão levando ao extremo o uso do celular. A gente tá criando uma geração de corcundas, é sério. As pessoas andam na rua com cabeça baixa. Não é porque tá triste, não. Não, calma, pastor, não funcionou, pastor, o senhor não tá na rua. Pois é, é verdade, as pessoas tão andando na rua e não tem, de vez em quando, dá uma cabeçada num poste. E reclama que o poste saiu do lugar e foi pra frente dele. Pois é, gente, tá complicado a coisa, hein? Cê conhece alguém que se considera viciado digital? Ou como é que cê administra o seu tempo, hein? Com redes sociais e tudo, como perceber que as coisas estão já exageradas já, hein? Até o mesmo seu tempo com Deus, vem na igreja, cê consegue deixar o celular? O culto tá abençoado aí, bota uma foto lá. A mensagem linda e bota lá o vídeo, mas você não prestou atenção em nada. E aí, como é que fica? Ih, gente, a outra coisa é o extremo oposto. Alguém usando muito bem o seu tempo, aos 65 anos, a dona Nena. A dona Nena, gente, ela não desistiu do sonho dela de ler e escrever. Só que não ficou só nisso, não. Ela foi muito mais além. É verdade. E você, você julga que é tarde demais pra fazer alguma coisa da sua vida? Você conhece a história de pessoas como a dona Nena, aos 65 anos, que não deixaram se abater e correram atrás e chegaram na frente, mesmo quando o tempo parecia não ser mais um aliado? E aí? É sadio, gente. É sadio mesmo? Será que como manter um coração sadio quando a esperança do oeste e o coração, a esperança adiada do oeste e o coração, como é que você lida com isso? Como é que você lida com a esperança, com a incerteza? E aí, dá tempo de vencer na vida? A dona Nena responde pra você. Pois muito bem. Onze horas e sete minutos recebendo pessoas maravilhosas aqui hoje pra falarmos sobre esse assunto muito interessante, que é esse aqui que eu vou te dizer agora. Olha, gente, uma ouvinte muito preocupada, e a gente fica também, diz assim. Eu tive um namorado que me fez sofrer demais. Eu apanhava dele, era constantemente traída e muito humilhada. Atualmente, eu tô namorando um rapaz da minha igreja. Ele é uma pessoa muito boa, mas ele é nervoso, e eu sou super sensível. O nosso relacionamento pode dar certo? O que eu devo fazer pra que o meu namoro seja equilibrado e sem ofensas? Como perder esta insegurança e o medo de viver tudo de novo? Será que ele é nervoso, ou eu é que sou sensível demais? É até uma música, né? Mas eu não vou cantar a música aqui não, primeiro porque não é evangélica, mas sensível demais. Então, entre nós aqui está o reverendo Paulo César Braga, meu querido amigo da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Vou aqui pela ordem dos nomes aqui, ó. Tá na ordem, vou chamar na ordem. Meu caro pastor, muito bom dia, seja muito bem-vindo, queridão. Bom dia, Cid. Bom dia, ouvintes, debatedores. Estou com a garganta um pouquinho, um pigarrinho, mas com certeza chegaremos até o final. Vai passar, vai passar, daqui a pouco passa. Essa moça está preocupada, porque você vê que ela já sofreu um namoro que era abusivo, né? A gente chama assim um namoro abusivo. E ela agora está num outro relacionamento, pastor, e aí está com medo de não dar certo, porque o cara é nervoso demais também. Meu Deus, atração por nervoso? É, Cid, é complicado. Tem um ditado que diz antigo, que cabe muito agora, é que gato escaldado tem medo de água fria. Eu mudei esse ditado. É, você mudou? Gato escaldado tem medo de água. Tem medo de água, não sei se é frio. Até saber se é crente ou frio, já molhou tudo. Sim. Não é? No caso dela, que já viveu essa experiência, e isso é uma coisa que infelizmente está sendo muito comum hoje, e a gente, quando se fala de violência hoje, as pessoas pensam num casamento, pensam numa já vida a dois, aqui nem começou ainda, sabe? É um embrião, estão no início de uma relação, e ela já consegue perceber, assim, atitudes de brutalidade, já tendo vivido uma experiência ruim. Então, minha querida, assim, eu já no início desse debate, eu já lhe daria um conselho. Pense bem, não pague para ver tudo de novo, porque quem sabe o Senhor já tenha te dado um sinal com isso aí. Muito bem, muito bem, já começamos assim, já vem coisa aí. Ó, entre nós também está ela, a nossa querida Loura, não é só cantora, compositora, é modelo, apresentadora, não é apresentadora, não é mesmo. Minha querida Edeni, muito bom dia, Edeni, canta muito. Bom dia, meu querido. Você é muito bondoso. Não sou, não, estou expressando a realidade. Bom dia, Cid, bom dia, os meus companheiros, amigos de debate, nossa audiência, que é qualificada, selo 93F. Ó, e com padrão, padrão internacional. É, selo de qualidade. Opa. Cid, é o seguinte, existe um dizer por aí, eu não sei se chega a ser um ditado, mas eu já ouvi alguém dizer que alguns divórcios, eles se iniciam no namoro. É óbvio que isso não é uma regra, mas é uma fala que vale a pena ficar atento, né? Essa moça, principalmente, porque, como o pastor Paulo, que me antecedeu, diz, Deus já deu um livramento a ela, né? Analisando a pauta, eu fiquei pensando qual é o tipo de figura paterna que essa menina tem. Eu não sei se ela tem, inclusive, a referência paterna, porque ou ela não tem, ou ela, de repente, viveu situações em que ela se coloca, até porque parece paradoxal que eu vou falar, mas algumas meninas se colocam nessa situação buscando proteção, porque, às vezes, o nervosinho, ele também passa aquela ideia de protetor. É, brabo, mas a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Então, nós vamos falar sobre outros assuntos, pontuar outras referências aqui na pauta dela, mas, de início, eu vou fechar aqui a minha primeira fala com uma frase engraçada aí, que é usada muito no Evangeliquez, mas que vai servir beleza pra ela. Chuta que é laço. Meu querido Adriano, gospel funk, tá em casa agora ouvindo isso, ele se deu bem de mais da conta, né? Porque ele tá lá, ele que canta, meu querido Adriano, um beijo pra você, meu amigo, Deus abençoe, viu? Muito bem, pastor Alex Pinheiro Soares, da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, filial Ebenezer. Meu caro pastor, tem uma música da Andréa Fontes que fala do colírio, né? E, na verdade, no final das contas, eu sempre não sei ver essa música, é, minha mãe, colírio, nesse caso, de pimenta. A nossa irmã tá incorrendo nesse erro de encontrar um colírio de pimenta pros olhos dela? Desculpa, meu querido, eu liguei o microfone. Não liguei certo, liguei certo. Vamos lá. Não, liguei errado mesmo. Pronto. Chegou. Agora liguei tudo. Que alegria. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, você que também nos dá essa audiência linda, bom dia, que você tenha aí uma semana abençoada. Eu olho pra essa amada com duas visões. A primeira visão é parabenizar ela. Eu não sei se no primeiro relacionamento foi ela que terminou. Eu quero acreditar que tenha sido ela. Se ela terminou, é alguém que consegue perceber que o relacionamento tá horrível. Você não vai conviver com alguém que te agride, que te bate, que agride com palavras. E encerra esse relacionamento. Porque eu conheço gente que tolera. Eu conheço gente que o amor, diz que o amor suporta. O amor aguenta. E que vai mudar lá na frente. Não, vai mudar. Eu creio que vai mudar. E não muda e só piora. A outra visão é ela perceber que o namorado é nervoso. Eu sou assembleano, eu sou do manto, já falei isso aqui. Eu sou do reteté, meu irmão. Eu gosto do manto. Eu gosto. Só que eu entendo que tem momentos na vida que a gente precisa parar e pedir ajuda. E no caso aqui, ela é da igreja, o namorado é da igreja, procurar a ajuda do pastor, procurar a ajuda de um psicólogo, procurar um tratamento. Às vezes a gente vai naquela de que Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar e eu boto na conta de Deus. E não faço nada para mudar isso. E fazendo um diagnóstico, entender que tem hora que tem que fazer, igual a minha querida falou aqui, a minha querida Denise falou, vai chutar porque é laço. Não dá para continuar adiante. Se fosse um casamento, a gente vai dizer, luta, tenta, investe, acredite. Mas como é um namoro, eu ouvi uma frase de uma querida, e eu preciso dar honra a ela, a Helena Raquel, ela falou uma coisa que eu guardei. Muita gente pode interpretar isso errado. Ela falou assim, é melhor terminar, entenda isso para você não pegar essa frase solta, mil namoros do que terminar um casamento. Você não termina mil namoros, você não vai namorar mil vezes. Mas é melhor você terminar um namoro, porque você percebeu que não deu certo, do que levar isso adiante, isso terminar o divórcio, com filhos no negócio, com bens no negócio. Haja agora, minha filha. Muito bem, entre nós também está o reverendo Lael de Alcântara, da igreja presbiteriana, um lugar bacana, Pendotiba. A pessoa pega a nossa barba, tá ficando quase igual, né pastor? É verdade. Penteado não, porque o senhor continua bacana, tá o meu já... É que eu continuo mais novo. O meu já tá sendo arrebatado já aqui. Mas arrebatado também tá sendo a paz dessa moça aqui, meu amigo, e aí? Sede, bom dia aos demais debatedores. Bom dia, um prazer, uma alegria estar numa mesa que traz tanta contribuição para os nossos ouvintes que estão conectados, que estão ligados conosco, nessa certeza de que Deus usa esse momento para falar ao seu coração. E eu tenho a certeza que Deus já tem falado ao seu coração, pela maneira como o assunto já está sendo tratado e como o assunto já está sendo colocado de uma maneira, assim, muito clara e objetiva para os nossos ouvintes. E principalmente para a nossa ouvinte que teve essa coragem, essa ousadia de se abrir, de se colocar. E, minha amada, saiba que o problema seu é um problema também de muitas outras pessoas que estão ligadas e conectadas procurando também a solução. Cid, são duas questões aqui. A primeira, ela teve um namoro que trouxe muito sofrimento. Sofrer por amor pode ser até uma coisa muito bonita, mas sofrer maus tratos por causa desse amor é uma coisa doentia. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a questão aqui é uma só. O que é que faz essa ouvinte, vamos abrir aspa e fechar, ter essa necessidade de apanhar, de sofrer maus tratos, de se submeter a uma situação dessa, possivelmente ela tem uma baixa estima e cuja baixa estima leva ela a se submeter, se sujeitar todas as coisas. Eu queria que as mulheres precisam ter um pouco mais de brilho nas suas próprias vidas, para não aturar determinadas coisas pelas quais, como também já foi dito aqui, um mau namoro leva a um mau noivado e que leva a um péssimo casamento. Se lá, foi colocado aqui pelo pastor César, se a sinalização de Deus já está sendo feita, Então é hora de rever essa questão. Agora, gosta de apanhar, gosta de sofrer por quê? Isso traz da própria família? Será que essa irmã, muitas vezes, contemplou isso no seu próprio lar, na maneira ali como seu pai tratava a sua própria mãe, e ela acha que também nasceu para sofrer? Será que esse rapaz também vem de um lar, vem de uma família? Qual é o referencial que está levando a essa, tanto o rapaz que é violento, e também tanto a mulher que aceita uma condição dessa? Eu concordo com os demais debatedores aqui, que nós precisamos sair desse relacionamento doentio enquanto há tempo. Em segundo lugar, concordo com o pastor César, quando foi colocado aqui, sobre a questão de procurar um terapeuta, se tratar, rever essas questões, para ajudar a essa pessoa a ganhar ou a recuperar a sua autoestima. A princípio, se pensaria, o pastor está dizendo para ela procurar uma ajuda, mas o problema não é só ela, é ele. Não, de repente pode colocar, sim, mas acontece que só percebe. Só os dois. É, porque na verdade, ela está admitindo que ela tem um problema com outra pessoa. Mas, Cid, eu posso ser radical, me permita. Deve, deve. Me permita a radicalidade. Claro que sim. Eu acho que tem tipos de assuntos que não se deve tratar no namoro. Eu não precisava passar por isso. Eu não vou tolerar um tratamento de alguém que é nervoso no meu namoro. É nervoso? Manda embora, termina. Porque eu vou levar isso para um namoro que vai desemborcar no noivado, que vai desgraçar no casamento. Com certeza. Se a gente está tratando aqui um casal, casado, e aí o marido ficou nervoso, porque foi mandado embora, é a crise, é tantas outras coisas. É outra coisa. Eu entendo. Agora, um namoro? Não. Eu acho que tem coisas que são inegociáveis. Eu ouvi dizendo isso aqui, olha, eu queria muito dizer para essa jovem, sai fora disso, sim. Se ele não controla os nervos, como é que ele vai controlar a vontade de te agredir? Veja, que nós falamos aqui sobre esse assunto, sobre... Muito bem. A Aideny levantou a questão sobre como é que seria essa história dessa moça antes dessa situação. Porque, na verdade, uma história de abuso em família acaba virando como se fosse uma cultura do abuso depois de grande também. Essa moça, ela vê as pontuações dela. Tive um namoro que me fez sofrer demais. Eu apanhava, e era só namorado. Era traída, e era só namorado. Eu era humilhada constantemente, e era só namorado. Pronto, passou, acabou. Quem acabou com esse namoro? Ela ou o rapaz? A gente não sabe. Mas ela diz, atualmente estou namorando um rapaz da igreja. Isso é credencial para dizer que o cara é um cara legal para ela? Meu caro pastor Paulo César Braga. Namorar alguém da igreja, mas que não tem o equilíbrio emocional, dá ela alguma vantagem ou ela só está trocando o alho por bugalho? Quando a gente diz, Cid, eu estou namorando alguém da igreja, de certa forma a gente já busca uma condição de ser aceito, até pelas pessoas que estão à nossa volta. Porque não é muito comum uma pessoa que é da igreja, que faz parte de um ciclo de amizade, e ela vai apresentar um namorado, ou se for, no caso, a menina, ou um homem, vai apresentar uma namorada, e dizer nesse círculo de amizade que aquela pessoa não é evangélica, ou não faz parte da mesma fé que ela. Julgo desigual! Já, você já corre o risco de ser julgado. Quando, na verdade, você pode ter julgo desigual até com a pessoa da mesma fé. Mas isso é um outro debate, é uma outra discussão que a gente... Ou seja, a questão toda é a seguinte, todas as pessoas que estão dentro da igreja são salvas, são crentes de fato e verdade, ou nós podemos reconhecer isso através dos próprios frutos. Então, na realidade, nem todos, nem todos os que estão na igreja, como nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos que profetizam, nem todos que fazem milagres, nem todos que exorcizam demônios, expulsam demônios... Exato! Que dá lugar pro varão! Isso não significa qualidade. Agora, eu acho que uma boa indicação para um namoro sadio, as irmãs, no caso aqui, é olhar como os filhos tratam os seus pais. Porque da maneira como os filhos tratam os seus pais, também tratarão os seus cônjuges. Filhos que gritam com os seus pais, também gritarão com os seus cônjuges. Esses filhos não só estão tratando mal aí a sua namorada, o seu noivo, e também até o mesmo o seu cônjuge, eles estão maltratando também os seus familiares. Agora, a questão toda, que contexto a Deni colocou aqui, que contexto é esse que vem à família? Olha só, Cid, é possível que tenha alguém nos ouvindo? E diante de tudo isso que já foi falado, de tantas diretrizes que já foram aqui edadas, há quem ainda tenha dúvida, há quem ainda se pergunte, poxa, mas será que ele não é de Deus pra mim? Olha, todas as vezes que eu venho ao debate, todas as vezes que eu estou à frente de alguém, todas as vezes que Deus me permite, porque eu vejo como uma bênção você poder falar e ser ouvido, eu trago comigo porque eu sozinha não faço nada, eu trago a palavra de Deus pra que você não tenha dúvida. Então, se você tem alguma dúvida, o meu respaldo pra tua vida, que é algo que eu tomo pra minha vida, como uma palavra rema pra minha vida, é Provérbios 10 e 22. Olha, presta atenção nisso, a bênção do Senhor, ela nos enriquece, ela não traz consigo dor. Tá doendo, e o pior é que já chegou, não tá doendo só a alma não, tá doendo é fisicamente. Até porque também vale a pena tocar, que as vezes o homem, ele não dá um tapa, mas ele fala algo, existem palavras que são pior do que um golpe físico. Então, assim, Deus já está te mostrando, todas as vezes que eu estou num projeto, que eu estou lidando, seja um relacionamento de amizade ou qualquer coisa, se aquilo está me incomodando, primeiro é preciso que eu faça uma autoavaliação, é importante também citar isso. Vamos nos avaliar, porque as vezes são fantasmas que nós criamos. A partir do momento que os fantasmas foram eliminados, aí você já joga pro cunho espiritual. É dor que está trazendo e não a bênção do Senhor nisso daí. E nem aprendizado, na verdade, quando não se quer. Tem um ouvinte que diz o seguinte, bom dia, Cid, bom dia, debatedores. As vezes nós achamos que quando a gente casa, Deus vai transformar. Mas tem um problema enorme aí, mas tem um porém, Deus só transforma sim se a pessoa quiser ser transformada. Eu sou casada há 20 anos e só mudou alguma coisa, olha só isso que ela diz, só mudou alguma coisa quando eu comecei a reagir. Muitas ofensas verbais, agressões físicas, eu apanhei muito e só parou as agressões quando eu resolvi denunciar as autoridades. A última agressão me tirou o sangue. Eu sempre achei, Jesus transforma. Irmãzinha, eu tenho certeza, Deus realmente transforma, mas se você quiser, não se ilude, minha irmã. Jesus transforma quando a pessoa quer. E essa irmã, como vocês todos estão dizendo, nós já usamos essa palavra aqui algumas vezes, sinalizar. Ou seja, a questão toda, Paulo coloca isso de uma maneira muito clara. Como sabes o moleque que teu marido vai se converter? Como sabes o moleque que, quer dizer, como sabe o marido que a tua esposa vai se converter? Eles colocam a condição, assim, muito dúbia para que a gente não entre nesse jogo desigual que foi citado aqui. Então, na realidade, o que nós precisamos estar percebendo o seguinte, se Deus tem que transformar, por que que não transforma logo? Por que que eu tenho que passar uma vida de sofrimento, de angústia, de comer um ponto de água, amassou, pagar na pele, sair feliz, porque a questão toda, eu vou te dar uma palavra, a questão toda é uma só, Cid, é que os filhos estão sofrendo, a família está sendo massacrada. Só separar dois temas aqui, um tema é o namoro. O namoro, você percebeu, você vai conversar com o teu pastor, você vai orientar com o seu pastor, e dependendo da situação, você vai terminar. Casado? Pastor, sou casado, meu marido é assim. Então, você vai investir, vai lutar, vai buscar. Agora, você percebeu que o teu marido é agressivo, bate, ele te agride, tira a sangue de você, você vai denunciar esse cara. Você vai denunciar esse homem. Ah, mas pastor, vai causar escândalo. Denuncia, denuncia o aclamado. Sem falar que antigamente os pastores mandavam só orar. Mandavam só orar. Não, glória a Deus que nós, pastores, vamos botar todo mundo aqui no pacote. Não, não, cada vez. Tá bom, tá gostoso. Olha que benção. Você vai denunciar esse cara. Fogo puro. Vai denunciar porque isso vai te levar à morte. Verdade. A gente pensa que desgraça só acontece na televisão, no programa do Datena. Não, meu irmão. Desgraça bate na nossa casa. Então, você vigia. Sobe na casa de Suau. Eu tive uma experiência tratando de uma pessoa, conversei com ela algumas vezes, ela reclamando que era muito agredida, mas não fisicamente, agressão verbal e tal. Até que um dia ela, mas eu tenho orado, pastor e nada muda. Eu falei, bem, quem sabe Deus queira usar a polícia para despertar seu marido. Aí ela pensou direitinho, ficou 15 dias depois, aconteceu um fato e foi a polícia lá, foi uma delegada, foi com 4 pessoas policiais na casa do cara. O cara saiu envergonhado, ficou o dia inteiro na delegacia, ficou um cordeirinho, voltou para casa, está uma bênção e se botar as asinhas de fora de novo, eu sei que ele vai rodar. Então, assim, Deus usou a força da lei para despertar. Às vezes a gente está orando, orando e acha que Deus vai intervir do nosso jeito. E aí, como o pastor Alex falou aqui, a lei está aí para ser aplicada, para ser usada. E a lei é para quem transgrede. O transgressor precisa da lei. Agora, a questão toda é que as mulheres não deveriam se envergonhar de fazer denúncias. Ela está protegendo a sua própria integridade. O pastor César está colocando aqui de maneira correta. Amanhã ela pode estar morta, ela pode ser assassinada. Amanhã ela pode estar sofrendo aí uma questão física irreversível. Então, na realidade, essa questão, eu lembro muito, orar é ação. E o doutor Champlin, ele vai dizer que nós precisamos dar pernas às nossas orações. Chegou um momento na vida de Israel que diz assim, Moisés, porque o povo clama a mim, diga que marche. E muitas vezes, a mulher está sendo um saco de pancada de um sujeito que é mal, perverso, para não dizer aqui que é do maligno e vai ficar lá. E o pior, a mulher chega na igreja, está lá no púlpito e é obreiro. Posso, posso, eu acredito que nesse momento eu vou dar voz a algumas mulheres. Eu acredito que algumas mulheres, elas não se manifestam, porque há o seguinte julgamento. Não foi você que escolheu? Mas peraí, gente. Peraí, eu posso ter errado na escolha. Mas será que eu preciso pagar, às vezes, com a minha vida, com o roxo no meu olho? Tem gente que engana, Denise. Com certeza não, porque isso existe muito. E pode ter um caso também. Você não escolheu, minha filha? Quantos pastores, às vezes, não já pronunciaram? Você não escolheu, minha filha? Peraí, mas não é assim, não. Eu posso ter errado na escolha, mas eu não preciso morrer. Tem um outro detalhe. Pode ser que você tenha ouvido um testemunho de uma irmã, que diga assim, meu marido me batia, me chutava, me esculachava, e deu um dor. Ele é uma bênção. Aí você pega a exceção. Uma exceção. Você pega a exceção. E faz a regra. E faz a regra. Pode ser isso também. É o perigo. É muito caso. Tem um ouvido que diz o seguinte, olha, a JR, eu sou muito estressada. Eu não queria ser assim, não. O que mais me estressa são os meus... Ah, não, esse já é um ouvinte, isso é outra história. Isso é outra história. Ele é uma outra história. É o de baixo, é o de baixo, Marcelo. Mas eu não sabia ouvir o de baixo, mas eu queria falar disso de cima aqui. Ele quer muito estressar, gente. O estresse você segura. Você tem escolha de gritar com seus filhos ou de falar manso com eles. É autoridade. Outro ouvinte diz o seguinte, olha, eu sofri muito até o dia 31. Nesse dia, o meu marido me bateu, me humilhou, me acusou de ter amante, de ser infiel. Eu resolvi mudar e dei um ponto final. Falei que ele só volta a beber, falei que se ele voltar a beber, eu acabo com o casamento. Graças a Deus, ele tomou vergonha na cara, parou de beber e sem bebida ele é ótimo, mas quando bebe, fica agressivo. Ou seja, eu lembro que tinha um caso, eu cheguei por volta de umas 11 horas da noite na casa de uma irmã que havia tomado uma surra de um marido e depois eu tive a possibilidade de conversar com aquele marido e eu perguntei a ele, olha aqui, é assim que a Bíblia tem te ensinado a tratar com uma mulher, sabe qual é o teu problema? Tu tá precisando de um homem, rapaz. Um homem que te entenda. Boa. Sabe, um homem que vai te botar no teu lugar. É muito fácil fazer isso com a mulher. Vem cá. Faz aqui. De igual pra igual. De igual pra igual. Gostei. E muitas vezes, o cara é macho. Mas é um covardão. É um covarde. É um doente. Na realidade, é um doente que precisa ser tratado. Meu irmão, se você tá ouvindo, e se você tem essa agressividade toda, você precisa ser tratado espiritualmente, porque o fruto do Espírito é mansidão, domínio próprio. E se você não consegue isso, vá lá pro psicoterapeuta tratar a sua vida pro teu bem, pra tua felicidade, e pra felicidade da tua casa, da tua família, e também pra glória de Deus. Porque enquanto você viver essa vida, você não glorifica a Deus. Pelo contrário. Você escandaliza. Escandaliza o Evangelho. Agora tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, pastor, antes, senão eu vou perder o raciocínio, mas tem um ouvinte que diz o seguinte, minha filha apanhou no namoro duas vezes. Graças a Deus. Ela terminou e hoje tá casada e muito feliz. Sai fora, minha irmã. Deus tem o melhor pra você. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, e de novo eu volto no que a Edeni falou no início, sobre a questão da família dessa moça antes. Eu fico pensando na quantidade de pais frouxos que tem dentro da igreja, que vê as filhas namorando, um canalinha qualquer dentro da igreja lá, e aí o cara acaba engravidando a menina, ou não chega nesse extremo, mas o cara é um cavalo com ela. Meu Deus do céu, cadê o pai? Cid, eu quero acreditar... Cadê a mãe que não tem uma atitude com relação a isso? Eu quero acreditar, é importante mesmo isso aí que você tá fazendo. Eu quero acreditar que deve ter algum detalhe na história dessa menina relacionado ao que eu falei. Por quê? Porque meninas bem criadas, principalmente pelos seus pais, elas jamais vão aceitar isso de quem quer que seja o pai. A não ser que, desculpa a expressão, elas sejam mulheres de malandro, porque também existe por aí. Mas não é a regra, né? Porque não tem como... Ou se sente... Toda princesa, nem nenhuma menina... Não se sente princesa... Exatamente. E se você foi bem criada pelo seu pai... Exatamente. Mas isso daí já parte pra outra história. E tem tudo... Eu acho que no caso, ela deve ter uma figura paterna distorcida. Deve ter, inclusive, de repente, passar por isso e inconscientemente repetir nos namoros e nos relacionamentos dela. O texto nos remete aqui a uma coisa interessante, quando ela diz que ela procura fazer, buscar equilíbrio, né? Meu namoro, procuro que meu namoro seja equilibrado e sem ofensa. Bem, como é que você vai equilibrar um namoro se você vem de uma família desequilibrada? Como é que você vai equilibrar, tentar equilibrar um relacionamento, quando ambos agem de forma desequilibrada? Ela, dizendo que é sensível demais, também reconhece que tem uma certa deficiência. E ele, um grosso, um brutamonte. Então, assim, não há como ter equilíbrio. O Shrek já era um cavaleiro, né? É verdade, é um cavaleiro. Mas não há como ter um equilíbrio nessa relação, não há como essa relação ser saudável, quando existem duas pessoas que estão doentes. E aí, como a Edeni falou, você colocou muito bem. Talvez essa doença venha de família. Talvez essa doença venha da criação. E quem sabe, esse debate aqui pode ser libertador. É uma alegria para muitos pais e filhos e filhas. Você colocou uma questão muito importante aí. Cadê os pais para defender os filhos? Até tem, mas são frouxos demais para agir. E tem uma outra questão também, reverendo. O evangelho, ele traz isso, ele traz transformação. Ele traz mudança. Então, se eu estou na igreja, estou sendo ministrado, estou sendo acompanhado, e eu não permito que o meu caráter seja moldado, e eu não permito que a minha personalidade seja tratada, tenha algum problema. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que não vai mudar? Que evangelho é esse que não vai me fazer com que eu me converta de fato e de verdade? Se alguém está em Cristo, nova arquitetura é. As coisas velhas passaram. Tem uma moça que diz aqui, tem uma moça que diz aqui, para enriquecer isso aí mesmo. Gente, eu namorei um rapaz que ele era nervosinho. Aí me disse que não gostava de ser mandado por patrão nenhum. Aí ele não gostava de trabalhar. Aí eu terminei com ele. Menino inteligente. Menino inteligente. Paradeu, minha filha. Paradeu. É isso aí, meu irmão. O pastor Alex levantou um ponto aqui de transformação do evangelho, que eu acho que hoje é que a gente está mais sedento dentro das nossas igrejas, são de pessoas que foram transformadas de verdade. A gente tem pessoas que dizem, eu era da macumba, não sou mais. Eu era do espiritismo, não sou mais. Eu era ateu, agora não sou mais. Eu acredito em alguma coisa. Então assim, cheio de ex alguma coisa, que tem, eu era da noite, agora eu sou do dia. Bem, as pessoas não querem saber se tu intuiu, se não ia. Querem saber se você é a nova criatura de verdade. Se você tem um caráter coerente, se a tua prática tem coerência com o discurso, se aquilo que você diz que acredita, a Bíblia que você carrega debaixo do braço, realmente causou uma transformação, não de local geográfico. Sabe, não uma transformação que eu era da noite, que agora eu cantava, agora eu canto aqui, eu cantava lá. Não, mas na verdade está falando aqui de caráter. Esquece o passado e anda no presente, na verdade. Sim, de viver na luz, de viver o que Cristo viveu. E daquele exemplo de Moisés, quando Moisés viu um egípcio espancando um hebreu, a Bíblia diz que ele tomou a atitude por conta própria, foi lá, espancou o Egípcio e se matou. E depois, lá da experiência da Sarsa, vai dizer que Moisés era um dos homens mais mansos da Terra. Ou seja, encontro com Deus gera transformação. É a capacidade para a gente reconhecer. Eu sou muito nervoso. E eu, reconhecendo que sou nervoso, vou buscar tratamento disso aí. Vou buscar uma ajuda. A Bíblia diz assim, se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Esse é o problema. Não é só a igreja. Não é só a igreja, é a autoavaliação. Não, não, eu sou nervoso, mas é por causa disso. É uma pena que a gente tem que, vamos precisar de outros assuntos, a gente precisa encerrar esse para a gente entrar no outro. Mas tem algumas perguntas que essa moça faz aqui, que a gente tem que responder para ela. Porque há uma palavra, às vezes respondem. O nosso relacionamento pode dar certo? Não. Um relacionamento que começa doentio, ele há de permanecer doentio. Se nós não aprendermos, como a Edenia colocou aqui, sobre que o namoro é essa fase de conhecimento. Total. Total. E na realidade, se essa fase não servir para criar uma diretriz, criar um indicador para nós, sabermos que relacionamento será esse no futuro, como o Paulo diz, nós não devemos nos meter nele, porque nós não sabemos nada. Então, para mim, o casamento que dá certo é o namoro que dá certo, que começa certo, com o noivado certo e converte no casamento certo. E sem falar que o namoro, além da fase do conhecimento, que na minha opinião é a maior, a parte mais importante, é a fase que nós não temos ainda responsabilidades, né Cid? Não está ligado. Ninguém, né? É a fase, digamos assim, é a melhor fase, gente. Entre aspas, por quê? Porque depois que você casa, isso, você pode continuar namorando, mas você não tem compromisso. Quando se casa, toda aquela responsabilidade que tem que ser ajustada e que tem que ser exercida, se torna mais difícil, porque é cansativo, é um fardo a se levar, mas se nesse período já está doendo, já está esquisito, como é que a gente vai falar para você prosseguir? A gente está aqui no maior amor em Deus para a tua vida, para justamente alertar, não prossegue, não prossiga, reavalie. Agora, uma palavra também, eu costumo dizer que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, porque eu gosto de ser justa. Procura fazer uma autoavaliação também da sua vida, vamos ver esse histórico também, eu sou sensível demais, para que você também, a partir do momento que Deus te abençoe aí com uma pessoa, dá parte dele para a sua vida, você também não perca por conta dos seus excessos. Eu acho que vale a pena. Nós tratamos muito aqui o lado do nervosinho, mas como mulher, eu quero dar essa palavra aí para as meninas, porque meninas, vamos parar também com essas enjoeiras, porque tem coisa que vocês também exageram, entendeu? E tem um detalhe também, que o namoro seja namoro, que o namoro seja uma fase de conhecimento. A galera não hoje usa o namoro para se conhecer, usa o namoro para dizer assim, não estou sozinha, não estou sozinha, tenho gente para beijar, tem alguém para me dar presente no dia do namorado e sair comigo no final de semana, conheça, pergunte, questione, duvide, conheça o teu namorado, não é namore o teu namorado, é essa a verdade. Uma pergunta que você acabou de fazer, que é a pergunta dela, eu só queria dar um exemplo simples, que eu acredito, num exemplo desse. Eu acredito que casamento tem que ter base. Quem lembra da história do Palácio 2? Era um prédio lindo, só que as bases, os alicerces dele estavam comprometidos. Ela até pode criar uma relação linda, aparentemente. Mas quando essa relação linda é criada, sem os alicerces necessários, sem as bases do Evangelho, certamente irá ruir. Eu vou mais além, veja quem está sendo o engenheiro, o responsável, qual o material que está sendo usado para construir o seu relacionamento. Não seja material de segunda não, você não é maçaneta de ninguém não. Você respeita para que o cara também te respeite. Com certeza. Qualquer um que chega passa a mão? Nada disso. Complica, né? Complica, né? Aí o nosso ouvinte vai e faz a última pergunta aqui. Como perder essa insegurança, esse medo de viver tudo de novo? Rapidamente a gente encerra esse assunto aqui. Bem, eu acho que só o tempo. Porque, como eu disse no início, é uma coisa que ela tem medo, ela viveu, é compreensível, não chega a ser patológico não. Porque quem viveu uma experiência ruim tem que realmente pensar duas, três, se possível, dez vezes antes de tomar uma decisão. Então, segue-se de pessoas. Gato escaldado, né? Gato escaldado, não tem medo de água. Isso, tem medo de água. Segue-se de pessoas de Deus, que tem uma capacidade de falar, de opinar nesse relacionamento. Quer saber se vai dar certo? Segue-se de pessoas que vão estar te orientando e sendo referência para esse relacionamento. Ou seja, a questão concordo plenamente com o que está sendo dito aqui pelos nossos irmãos, mas essa pessoa, ela precisa saber ouvir. Ela não sabe ouvir. Enquanto ela não souber ouvir, ela não tem equilíbrio. No noivado, no aconselhamento matrimonial, já de um casamento marcado, eu disse para o rapaz o seguinte, olha, você não deve casar. Essa mulher não serve para você. Não case. Não case. Ele chorou, chorei junto com ele, saí da igreja de onde que eu estava, ele se casou e na primeira semana ele disse assim, o inferno baixou a terra, o inferno baixou lá em casa. Aquela mulher traiu ele e depois uma situação tão drástica, tão densa, tão pesada, simplesmente por uma razão, você quer ter equilíbrio na sua vida? Saiba ouvir. Deus, 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 dois ouvidos para que você possa ouvir. Saiba ouvir os seus pais, saiba ouvir o seu pastor, saiba ouvir. Porque enquanto você não souber ouvir, você não terá uma vida sadia. O seu egoísmo, a sua vaidade, o seu eu, vai servir de pedra de tropeço para te enganar. Cid, eu encerraria essa questão voltando no ponto da autoavaliação. Sabe por quê? Porque na vida a gente pode até ter dúvida do que a gente quer, mas a gente não pode ter dúvida do que a gente não quer. Boa. Eu vou encerrar isso aqui, mas é só para instigar vocês. A pergunta de um ouvinte, e quando é o homem que é agredido, hein? E a mulher diz que se ele bater nela vai denunciar, o homem deve apanhar calado? Eu respondo, essa deixa que eu respondo. Toma vergonha na cara e vira homem. Olha isso. É muita coisa, não. Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso debate noventa e três. Gente do céu, gente, ó, sério, meninas, cresce, né, gente? Vamos crescer, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte, você sabe que a gente, eu vim no trem de vez em quando e fico vendo assim, ó, tem duzentas, trezentas pessoas no vagão. Aí, de repente, você olha assim, você se sente um ET. Porque você é o único que não está com o celular na mão. Isso mesmo. Né, pastor Paulo Certo? Aí, você... Ele solta, não, pega, vai cair no chão. Estava no volume aqui, quase que toca aqui, ia tocar outro. Ele diz, eu não estou brincando com o pastor aqui, que ele não estava... Ele escondeu ali atrás. Eu tenho que... Ele está ali atrás, ó. É sério. Aí, você, de repente, você está assim, ó... Quero aproveitar aqui esse momento. Aí, você vai... Aí, você vai, de repente, você vai numa lanchonete... Você vai numa lanchonete, está todo mundo com o celular na mão. Você vai num restaurante, todo mundo com o celular na mão. Em casa, você manda recado para o filho, vem, vem almoçar, que já está na mesa. Em casa. Você é na sala dele do quarto. Ou do lado mesmo. Exatamente. Está do lado. O uso exagerado do celular tem levado a pessoas a tratamento médico de verdade. É internações com mais frequência no Rio de Janeiro. Pelo menos 500 pessoas com sintoma de dependência tecnológica passaram pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ nos últimos três anos, que é o único lugar especializado em detox digital da América Latina. Misericórdia, gente. Pesquisas indicam que o número de pessoas viciadas em smartphone cresceu quase 60% no mundo entre 2014 e 2015. Analisando sinceramente, a gente pergunta para você a sua vida e os seus hábitos digitais. Você tem exagerado no tempo que passa no celular? Você conhece alguém que considera um viciado digital? Marcela, não quero nomes, Marcela. Como você administra o seu tempo? Como perceber quando as coisas estão roubando o nosso tempo e até mesmo o tempo de Deus? Está na mesa, vocês respondem aí. Eu acredito. Larga o celular, gente. Eu estou brincando, eu estou brincando, eu vou buscar uma informação aqui. Ou seja, eu conheço de fato, nós estávamos numa reunião de oração com as irmãs e uma dessas irmãs fez o seguinte pedido. A minha filha é advogada e ela passa a maior parte do tempo lá no fórum e depois quando ela vem para casa, chega por volta das sete horas, ela senta naquele computador e só para ali pelas duas, três horas da manhã, ela não come, ela não vai ao banheiro, se eu não colocar comida ali do lado do computador dela. De fato, tem sido um vício que tem criado uma dependência muito grande, uma dependência que tem roubado os relacionamentos familiares. Eu lembro daquela charge que saiu aí também na internet. A família anteriormente orava e agora está a família, todo mundo lá, consultando o seu smartphone. É preciso saber colocar as coisas no seu devido lugar. As coisas não podem usar a nossa vida. Nós é que precisamos usar as coisas com sabedoria. E está faltando sabedoria também de que os próprios pais, já uma criança de dois anos, dominam um computador, dominam um smartphone. E o que é que será essa criança daqui mais alguns anos? Dependente, totalmente dependente. Eu entendo, Reverendo, que hoje você já foi feita uma pesquisa que os smartphones são muito mais utilizados do que os computadores, né? Os computadores de mesa, os notebooks. Por exemplo, você consulta extrato de banco, você responde e-mail, qualquer notificação que você recebe, seja em rede social, marca no teu celular e você acaba às vezes olhando. Até para fazer alguns gabinetes pelo telefone. Isso eu não vejo nenhum problema. O grande problema é quando você se torna altamente dependente disso. Quer ver um sintoma disso? Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, o Facebook está cancelado. Amanhã, a partir das 11 horas da manhã, vai haver uma paralisação do WhatsApp. Gente, há uma mobilização quase que planetária. Até lá na estação orbital, há gente com problema lá, porque não, não pode. Vamos colocar, aí coloca o Telegram, coloca isso, coloca aquilo, mas não sabem ligar um para o outro para conversar. Não sabem. E aí, gente? Decisão que mexe até com os tribunais de justiça. Especialmente. Porque eles, vai parar lá. Bem, nesse caso aí, quando as pessoas colocam aqui nesse meio, né, falta de tempo, é o tempo todo no celular. Bem, isso é uma geração hoje que tem como marca vidas assim, sem prioridade. Porque quando a gente toma alguma coisa o tempo todo, é porque aquela coisa... Está preenchendo algum vazio. A gente já está preenchendo um vazio, não, uma coisa que nem existe, nem que esvaziou, que não existe. Então, fica só no telefone, ou seja uma outra coisa no computador, ou até em relação a um namorado, ou a pessoas, ela foca a vida dela naquilo ali. Então, eu acredito que a gente precisa se estabelecer algumas prioridades. A gente vive 24 horas e pouco. Se falar para alguém que o dia agora tem 26 horas, alguém vai preencher com alguma coisa essas duas horas. Menos descansar. Então, assim, a gente vive essa geração que não tem prioridade para as coisas. Olha aqui, tem um ouvido que diz o seguinte, olha, meu marido não larga o celular por nada. Onde quer que a gente vá? Se a gente está reunido com alguém... Não é minha esposa não, né? Eu acho que não não, pastor. Se a gente está reunido com alguém, ele está sempre mexendo no celular. Até na igreja ele não larga o celular, mas de jeito nenhum. Eu nunca fui viciado de tecnologia não, gente. Mas aí eu comecei a passar dos limites também. Aí eu vim a me policiar, não levando o celular mais para a cama. Olha que encrenca. Você sabe, não, o que ela falou aqui é uma coisa certa. A gente não leva mais o celular para a cama, senão você não... Né, então. Tentando entrar nas redes sociais só no final de semana, pois eu não quero que a tecnologia me domine. Mas é essa a questão. Muita gente está substituindo até mesmo as relações pessoais, maridos e mulheres, trocando por causa do WhatsApp, por causa das redes sociais. É um fato isso. Ela falou isso aqui, eu achei engraçado. Por isso que eu dei uma parada aqui, porque eu estava pensando em falar isso aqui. O celular já se tornou uma amante. Literalmente. É mais importante do que as próprias pessoas. E não é moreno, alto, bonito e sensual. É só um aparelhinho pequenininho. E que virou uma desgraça, né? Eu digo lá na igreja, mulher, saiba a senha do teu marido de WhatsApp, Facebook, rede social. Se for obreiro e a mulher disser para mim que não tem a senha do marido, ele é disciplinado. Um e o do outro. É radicalidade. Porque o que eu sei de gente que desgraçou o casamento por causa de WhatsApp e de rede social, não está no gibi. Mas o marido também tem que ter a senha do marido. Vice-versa. Eu vi um meme, eu vi um meme. Saber a conta dele também, né? Eu vi um meme que em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. E eu achei isso realmente... Sensacional. Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Porque as pessoas estão muito condicionadas ao texto, ao visual. E realmente, eu sou muito da voz. Eu gosto muito desse contato. Deus me trouxe para a área da música, então eu sou muito sensível. Entendeu? Mas não sou enjoada. Mas por conta disso, eu prezo muito isso. Porque se possível, olho no olho. Mas quando não é possível. Porque gente, o povo está realmente se desconectado. Todo mundo tão conectado e desconectado. Aí a gente entende aquele filme Matrix. Exatamente. Será que as pessoas estão trocando a realidade pela virtual? Está trocando relacionamentos por digital? É complicado isso também. Eu não sei se vocês leram aí, eu acho que foi semana passada ou retrasada, em que o jornal estava falando em que o... Acho que era um japonês, se eu não estou enganado, que preferiu ter uma mulher robô. Sim. Então, aquela mulher era quase como a mulher invisível daquele filme, daquela mulher invisível, que é perfeita em todas as coisas, né? Então, quer dizer, programou uma mulher somente para atender aquilo que é bom para ele. Mas será que isso é relacionamento? Agora, eu creio que, não obstante, a tecnologia está aí para ser usada, mas nós precisamos tomar um cuidado muito grande, Cid, porque a tecnologia pode nos roubar de Deus. Pode, pode. E há muita superficialidade nas redes sociais. E, aliás, é essa. Muitas coisas aí que são estranhas, esquisitas, que não dá nem para se pensar, porque a gama de informação é tão grande, tão grande, tão grande. Mas aquilo está trazendo alguma mudança de vida, aquilo está mexendo com os sentimentos das pessoas e isso daí é nocivo. Cid, posso só fechar a minha fala? Olha só, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. Você precisa guardar o seu coração e a sua mente. Todas as vezes que nós estamos falando de assuntos relacionados a esse tema, eu gosto de citar muito o povo de Israel. Eu acho que tudo está na mente e no coração. Por quê? Eu vou fazer um paralelo com uma época que não existia Facebook, WhatsApp, Twitter, não existia nada disso. Mas, ainda assim, o povo era rebelde. O povo se rebelava, Deus fazia milagre, daqui a pouco o povo reclamava. O povo torrou a paciência de Moisés a ponto daquele homem, gente, porque aquele homem se colocava diante, da frente daquele povo, a ponto dele ferir a rocha ao invés de tocar. E todo mundo conhece a história, porque eu sei que o nosso povo lê a Bíblia, entendeu? Então, eu acho que tudo está na mente, tudo está no coração, é eu quem preciso condicionar. Por quê? Porque hoje nós temos tudo isso e, ainda assim, eu posso não me deixar dominar por isso, porque aquele povo não tinha e se rebelava. A única diferença é que hoje nós temos, mas o controle ainda continua nas nossas mãos. Sabe o que o ser humano, ele não está percebendo? Que ele está abrindo mão do controle que Deus deu a ele. Deus não deu o controle aos smartphones, está na minha mão. Olha o número aqui, olha o número aqui, isso em 2014. No Brasil, 104 smartphones foram vendidos por minuto. 104? 104. Por minuto. Em 2014, isso já deve ter aumentado muito mais. E aqui uma outra informação, 168 milhões de smartphones estão em uso no Brasil. Já aumentou isso. No momento, no momento. Você vê que isso rouba tempo, porque se a gente para para mexer ali um pouquinho, vou lá no Facebook, vou no WhatsApp, ou seja lá o quê. Aí quando você percebe, gente, está na hora de ir para a escola. Ou já passou da hora de ir para a escola. O tempo que se perde com coisas sem importância. Não foi o caso da dona Nena. Aos 65 anos, ela não desistiu do sonho de aprender a ler e a escrever. Ela não dava a mínima para celular ou para smartphone. Ela encarou uma escola municipal em Foz do Iguaçu, está cursando o primeiro ano do ensino fundamental e divide a sala de aula com outros 22 alunos com a idade entre 6 e 7 anos. A dona Nena conta que quando era criança, o pai não deixou que ela estudasse, apenas trabalhar na lavoura. Normal isso lá no interior. Incentivada por um dos seus filhos, ela conta que enfrentou a resistência, porque ninguém acreditava que ela conseguiria estudar dia a dia com crianças. Mas ela não desistiu não. Quanto às crianças, não desistiu não. Ela foi embora juntinho. Essas crianças nem sequer deixam que a super companheira de classe falte às aulas. Elas vão lá em casa me buscar, gente. Dizem que ela ressaltou ainda que não vai parar de jeito algum, porque o sonho dela é esse. O sonho em ser professora. Não é tarde. Nunca é tarde. O que você julga ser tarde demais para fazer em sua vida? Você conhece histórias de pessoas que, como dona Nena, não se deixaram abater e não deixaram de correr atrás? Mas, mesmo quando aparentemente não era o tempo, o tempo era o maior inimigo, a Bíblia diz em provérbios que a esperança adiada adoece o coração. E como manter o coração sadio quando as coisas aparecem e parecem que não vão mais acontecer em nossa vida? Essa pergunta tem a ver também, esse assunto de baixo, tem a ver com os dois assuntos anteriores, mesmo não tendo nenhuma conexão aparente. Mas, observem bem, uma senhora de 65 anos teve uma família e viveu, e o filho aconselhou, mãe, volta a estudar. Ela teve um homem que trabalhou a vida inteira junto com ela, sendo esposo dela. Talvez tivesse sido um cara grosso, ou talvez não, fosse apenas um cavaleiro com o ensino simples da roça. Mas, ela estava ali e criou bem os filhos. Tão bem criou os filhos que um filho diz, por que você não volta a estudar, mãe? E ela não ficou perdendo tempo com coisas sem importância. Ela viveu a vida dela, trabalhou, cuidou dos filhos, e hoje vê que os filhos estão bem cuidados, agora é a vez dela. Seite, aqui em Joel, no capítulo de número 2, no verso de número 28, Joel 2, verso de número 28, diz que os velhos sonharão. Eu fico feliz de ouvir uma história como essa, e de conhecer histórias que são semelhantes a estas, revelando que a própria velhice não é sinônimo de inutilidade, porque até na velhice serão cheios de seiva e de verdor, e agora Joel diz aqui que os velhos sonharão. Então, eu creio que a dona Helena está de parabéns aí, porque ela está viva. Só mortos é que não sonham. Enquanto Deus nos concede a velhice, é porque ele tem objetivos para nós. Se a questão da velhice é muito mal resolvida no nosso país, é uma questão cultural em que muitos velhos são inúteis, mas na realidade, biblicamente, nós podemos dizer, velhice não é sinônimo de inutilidade. Você pode sonhar sim, você pode concretizar seus ideais, pode concretizar os seus sonhos, vá em frente, seja feliz, e não seja aí uma pessoa infeliz na sua velhice, com depressão, doente, na cama, sendo um estorbo. Isso é muito mais questão sua do que dos outros. Se você decidir como a dona Nena aqui decidir, eu estou vivo, então eu posso fazer as coisas? Pode sim, e pode muito mais do que você pensar. Eu vi uma senhora idosa pular de avião, de paraquedas. Oitenta e sete anos, oitenta e sete anos. Eu vi isso também. Sensacional. Se de cada um tem a sua experiência, eu não tive dos meus pais o que eu posso dar para os meus filhos. E a gente sempre cria os filhos sonhando com que eles sejam melhores do que nós. Nesse caso aqui, você vê uma mulher simples que viveu num tempo em que o marido achava que ela tinha que ficar dentro de casa, e ela viveu. Passou por aquele processo, e depois o filho que vem depois dela incentiva a própria mãe, você vê como é que a criação é importante, a voltar a estudar. E ela hoje sonha com isso, eu acredito que ela vai adiante, ela está fazendo o bem a ela, vai fazer ela viver mais anos, e eu tenho uma experiência com isso, que tem uma pessoa que eu conheço que eu fui pastor, hoje ela tem quase setenta, está com sessenta e nove, está se terminando o ensino médio, disse que vai se formar em ação social, vai para a faculdade agora, 2017, no meio do ano, vai se formar, e vai viver para ajudar outras pessoas. O tempo que ela criou seis filhos, ou seja, existem pessoas que estão vivas. Uma mulher que já passou por várias cirurgias, vou falar o nome dela aqui, Dona Ana França, deve estar me ouvindo, lá em Campo Grande, e venceu todo esse processo, e tem a alegria de poder construir alguma coisa novamente. Então, que maravilha. Eu preciso também citar um outro aqui, na nossa igreja temos um pastor chamado Pastor Carlinhos, Carlinhos Lino, oitenta anos, já abriu mais de seis igrejas, você conhece, Cotaxé, trabalhou na obra missionária ali, na Água Boa, aquela região toda ali, de Espírito Santo. Diga-se de passagem, Água Boa com louvor, é minha cidade onde eu nasci. Olha aí, olha aí, olha aí, trabalhou. Por isso que é Água Boa, a fonte é boa, a fonte é boa. E é um guerreiro que não para, é um guerreiro que não para, visitando família, abençoando gente. Quando a gente tem aquelas casas lá, aquelas casas dos encostos lá, dos demônios, a gente fala assim, Pastor Carlinhos, é contigo mesmo. Ele entra lá com a equipe dele, com o jeitinho dele, sabe, com uma disposição. Então, deixa Deus te usar, meu irmão. Como o pastor aqui falou, o reverendo aqui falou, reverendo aqui da Assembleia de Deus, o reverendo aqui da Assembleia de Deus falou, meu irmão, a hora que Deus quiser te recolher, ele te chama. Não tem idade, não. Você quer dizer que o pastor Lael, que o reverendo Lael, ele está emprestado na prevenção? Sem prevenção e incubado. Acho que eu vou levar ele lá para a igreja, viu? Ih, pastor, olha aí. É bom que aqui nós temos essa coisa, esse intercâmbio, né? Que é bacana. É coisa boa. Cid, sabe o que nos chamou a atenção aqui? Essa frase aqui, ela conta que enfrentou resistência porque ninguém acreditava que ela conseguiria estudar de dia com as crianças, mas ela não desistiu. Pronto. Para mim foi o que mais me marcou. Não importa se alguém não está acreditando em você. A princípio, ninguém acreditou em José. A palavra de Deus nos diz que o próprio pai guardou no coração, mas não há nenhuma expressão de que ele está... Mas ele guardou. Pode ser que alguém esteja olhando, te observando, não está dando a entender se está acreditando ou não, está guardando ali no seu... Agora, sabe o que eu acho interessante? É ela não ter desistido porque a partir do momento que ela agiu, que ela prosseguiu, as crianças que outras pessoas temiam, que ela não conseguiriam, foram os próprios companheirinhos dela e vão lá. E vão buscar ela em casa. Então, o segredo está em prosseguir. O segredo está na atitude. Vá, faça. Deus não lhe deu a direção? Eu costumo dizer, não fere a santidade de Deus. Deus colocou no teu coração, é projeto de Deus para a tua vida. Vai, não espera ninguém acreditar, não. Porque é sonho teu com ele, dele com você. Depois que as coisas acontecem, aí todo mundo aplaude, todo mundo fala, eu sabia que ia dar certo, mas só quem sabe o processo é quem passou. Então, o segredo está no agir. Oração. Orar e agir. Porque é aí que está o segredo da vitória. Por isso que o Denis vai cantar até o 100 anos. Vai, vai. Pode dar, olha, eu até vou até cantar aqui. Os seus sonhos serão verdades. É só crer, é só confiar que os seus sonhos serão verdades. É uma letra muito interessante. Eu não estou cristão, né? Está lá, né? Está lá, né? É novo, né? Não, não. Não, não. Marcela Bastos, a nossa querida Marcela Bastos, agora fala também. Marcelinha, diga lá, Marcela. Cidinho, bom dia. Bom dia. Bom dia. Os nossos ouvintes, os nossos debatedores a respeito do nosso primeiro tema, nós perguntamos se eles conhecem pessoas que mesmo dentro da igreja têm um namoro desequilibrado. Olha, 86% deles conhecem. É, né? E o do segundo assunto, Marcela? Do segundo assunto, eu tenho. Do segundo assunto, eu tenho uma coisa aqui para os nossos ouvintes. pesquisa. Essa aí eu estou curiosa. Um, dois, três, eu estou dizendo que não tem tempo pra nada E a sua Bíblia anda toda empoeirada Só vai à igreja aos domingos e olhe lá Mas todo mundo sabe onde te encontrar No Facebook, no Twitter Toda hora tweetando Tudo e tudo Compartilhe Não escuta Deus chamando Facebook No Twitter Toda hora Tweetando Tudo e tudo Compartilhe Não escuta Deus chamando Quem tem ouvidos pra ouvir ouços arrebatados cantando redes sociais Logo quem, hein? Logo eu que não largo Gente, olha, são doze horas em ponto no Rio de Janeiro Eu quero muito agradecer aqui aos nossos nossos debatedores aos nossos ouvintes maravilhosos que mandaram as suas opiniões Algumas pessoas se identificaram plenamente com os assuntos todos que foram aqui tratados Tem muitas pessoas aí que estão buscando realizar as suas reações mesmo depois da que a idade supostamente segundo julgamento de alguns já passou o tempo passou o tempo pra quem, cara pálida? É pra você que tá parado aí Fala sério Ô, meu Deus do céu Então é o seguinte, gente Presta atenção você que é moça que tá namorando aí que tá de repente vê que esse cara não é ele tem a aparência de chueque mas age como um Prefira aquele que tem a aparência de chueque mas age como um cavaleiro Você não é saco de pancada de ninguém E atenção, pais Ensine as filhas pelo menos conversa com os filhos pelo menos, né? Ensina seu filho a ser um cavaleiro esquece aquela história de que, ó meu bodinho tá solto, hein? Não, cara Não Tem ovelhas em casa Então você não é pastor de ninguém Então você não é pai de ninguém Presta atenção Respeita a sua família e trata a sua família como sacerdote do lar Ou então vira bagunça mesmo Mas mostra quem você é Aquele que é limpo Limpe-se mais Quem é sujo se suja mais Mas mostra a sua cara Que Deus você não esconde, não E você que fica no celular Pelo amor de Deus Faz sério Ô, gente Peraí Tecnologia foi feita pra ajudar Não é pra escravizar, não Escolha é tua E dona Nena Nosso beijo Nosso respeito A todas as pessoas aí Da melhor idade Que desistiram de coisas Que não valem a pena E que agora estão recuperando O tempo que foi Não perdido Mas um tempo que não pôde ser aproveitado Na juventude Mas estão aproveitando agora E chegando lá Eu ainda não desisti De fazer nascer cabelo em mim Um dia vai acontecer Um dia vai acontecer Você crê, né, pastor? Amém Meu reverendo Meu caro reverendo Paulo César Braga Obrigado pela sua presença, campeão Deus abençoe ele Obrigado, Cid Deus te abençoe também A todos os debatedores Pena, eu estive em Foz do Iguaçu Essa semana E não pude conhecer a dona Nena Se eu soubesse dessa história Eu acompanharia de perto Não desista Ainda bem Mas eu volto lá e procuro Não é tarde Não é tarde Nunca é tarde Não, não Edeni, obrigado, Benzo Pela sua presença sempre com a gente A dona Nena é o exemplo De pessoas que vivem Como se não tivessem morrido Vivem Meu Deus É, porque é pessoas que vivem Como se já tivessem morrido Gente, isso foi bacana Cid, eu agradeço a Deus É, eu sempre digo isso pra alguém Não viva como se você já tivesse morrido Você tá vivo Viva como se você Você está vivo Viva como vivo Cid, eu agradeço a Deus São 10 anos no debate 93 Boa, legal Eu louvo a Deus pela oportunidade De falar e ser ouvida E também Aprender muito aqui Com todos esses companheiros Que eu já tive nesses 10 anos A oportunidade de participar E quero agradecer A Andréa Maia Quero agradecer A Marcela Bastos O Taher não tá aqui A Cristiane Que por conta de ter participado Do debate também Eu fui jurada do Som Gospel Durante muitos anos Uma época maravilhosa A Viviane Que é um amorzinho A Cláudia São muitos nomes Então eu quero resumir Agradecendo a todos vocês Você que é uma bênção Tá sempre me atribuindo Qualidades aí Que eu falo Meu Deus de onde é que ele tira isso Mas glória a Deus por tudo Você vê além Que Deus abençoe cada ouvinte Que deixa lá o recadinho Demonstrando o seu carinho Eu costumo dizer que é demonstrando O seu afeto em palavras E que Deus seja louvado Por todos esses anos Eu tenho certeza que eu dei o meu melhor Eu tenho procurado dar o meu melhor E até que ele volte Que nós possamos continuar contribuindo aí Eu diria que você é necessária aqui Amém Essencialmente necessária Indispensável Não ia dizer também né pastor Entre nós Meu querido amigo pastor Alex Pinheiro Do manto Soares Do terra Do terra Ai Água, fogo, terra Os elementos do teu Obrigado pela presença pastor Deus abençoe ele Obrigado Cid Obrigado aos debatedores Que alegria estarmos juntos E contribuindo aí Pra abençoar vidas E sermos abençoados Quero só registrar aqui Mandar um abraço Pra todas as igrejas Os pastores ali Daquele complexo ali Da região de Manguinhos Sim, sim, sim Um beijo pra todos Que tem feito um trabalho de oração De intercessão Pela aquela região Uma região que eu pastoreio Então fica aqui o meu carinho O meu abraço Pra Manguinhos Mandar um abraço Pra pastor Giovanni Ontem esteve conosco Que é o pastor da segunda igreja batista Meu querido amigo Do Jacarezinho É, esteve lá conosco Ontem de surpresa Tá de férias É, um dia eu vou chegar lá É E aí foi lá com a família É, nos presentear Beijo Giovanni Beijo pra Cib Segundo a igreja batista Do Jacarezinho Maravilha Meu caro reverendo Lael de Alcântara Pastor da Assembleia de Deus Não, Assembleia de Deus não Pastor da igreja Presbiteriana É um prazer É um prazer, uma alegria Uma satisfação muito grande Para o meu coração Estar aqui com os demais Debatedores Aprendendo, sendo edificado Crescendo, sendo fortalecido Eu sei que este tem sido Um dos alvos Da El Shaddai Da 93 E eu louvo a Deus Pela vida dos organizadores Eu louvo a Deus Por este espaço Que permite a igreja Estar aqui presente Se comunicando Falando Se fazendo E entender Eu louvo a Deus Pela vida dos irmãos E do ministério Que esses irmãos Têm realizado Aqui na 93 Manda um abraço Aos irmãos de Pendutiba Aos irmãos de Sapete Titioca Também aí de Badu De Maceió Aos pastores ali Daquela região Pastor Ricardo Grande abraço Pastor Daniel E pastor Ezequiel Os demais pastores Deus abençoe a todos Amém Dito isto A gente agradece demais Que Deus abençoe a todos Queria pedir aqui Por favor Edenia Nos leve a Deus em oração A gente encerra assim O debate de hoje Amanhã tem mais Debate 93 Com a presença Do nosso querido JR O Vargas Edenia Por favor Pai Nós te agradecemos Por mais essa oportunidade Nós te louvamos Por tudo Pela tua graça Pela tua misericórdia Que nunca nos falta Amém Como sempre oramos Senhor Consola os corações Enlutados Senhor Os que estão enfermos Visita Senhor A todos quantos Nesse momento Te buscam Com sinceridade Deus visita Esta moça Que nos enviou Esta pauta Que ela possa Senhor Absorver Todas as diretrizes Que foram direcionadas A ela Não só ela Mas a todos Quantos precisam Senhor visita A dona Nena Pela oportunidade Que ela nos deu De aprender Mais ainda Com ela Senhor Enfim Deus nos leva em paz Continua Senhor Aqui Com toda essa equipe Que tudo seja Para a honra E para a glória Do teu nome Nós te agradecemos Em nome de Jesus Que Deus te abençoe Você acabou de ouvir Debate 93 Música Transcrição e Legendas Pedro Negri